Houve um pedido de preferência do item 9, ao qual foi acatado pelo diretor-geral, de forma que passo a chamá-lo. É o processo 48.500, 47.31, 2015 e 12. Apreciação parcial dos pedidos de reconsideração interpostos pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, pela Petróleo Brasileiro SA, pela Light Service de Eletricidade SA, pelas empresas de distribuição da Eletrobras, pela Amazonas Distribuidor de Energia SA e pelas Centrais Elétricas Brasileiras SA, em face da resolução homologatória 2018 de 2016, que homologou as cotas anuais definitivas da conta de desenvolvimento energético para o ano de 2016 e do despacho 314 de 2016, que fixou os valores de despesas a serem suportados pela CDR. diretor-relator, doutor José de Rosa, e informo que há pedido de sustentação oral. Em 15 de 12 de 2015, esse colegiado deliberou pela instalação da audiência público nº 83, com o propósito de obter subsídios para fixar as cotas da CDE ao uso de 2016, paga por todos os agentes do Sistema Interligado Nacional, via encargo tarifário a ser incluído nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão, a TUSD e TUST. Em fevereiro de 2016, ao apreciar o resultado da P83, a diretoria deliberou por homologar as cotas anuais da CDE para 2016. E a referida deliberação, substanciada na resolução 2018-16, fixou cotas anuais da CDE para 2016, e os valores da despesa suportados pela conta nos termos do despacho 314 de 2016. E no período de 19 a 29 do 2 de 16, foram interpostos 6 pedidos de reconsideração em face aos referidos a atos. Em 25 do 2 de 16, foi negado efeito suspensivo ao pedido de reconsideração interposto pela BRAS, em face à resolução homologatória de 2018. Em 29 de fevereiro, o processo veio à minha relatoria. Em 8 de 4 de 16, minha assessoria solicitou à SGT coordenar a avaliação técnica e jurídica dos diferentes aspectos dos pedidos de reconsideração. Em 6 de maio de 16, a SGT solicitou manifestação da Procuradoria Federal junto à ANEL quanto à alegação da CDE prover recursos para viabilizar contrato de financiamento da Reserva Global de Reversão destinada à execução de programas de universalização. Em 18 de maio de 16, a Procuradoria Federal expediu parecer acerca do uso do recurso da CDE para viabilizar os contrato de financiamento da EGE, tal como homologado na resolução de 2018. É o relatório. A sustentação em rol será feita pela doutora Aline Bajester, representante da BRAS. Bom dia a todos, senhores diretores, senhor procurador-geral. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de trazer a discussão novamente a esse tema da CDE, que é tão importante para a BRAS e para todos os consumidores. para a gente poder discutir, poder trazer o nosso ponto de vista novamente, é muito importante. E lembrando que, por se estar tratando nesse momento de um recurso administrativo, qualquer pleito feito pela BRAS beneficia não os associados da BRAS, mas todo o conjunto de consumidores. Então, lembrando que a gente vem discutindo dentro desse âmbito administrativo, junto com a ANEL, no nosso pedido de reconsideração, apontou despesas que, no nosso ponto de vista, são indevidas e que foram incluídas no orçamento da CDE de 2016, que somam mais de 6 bilhões de reais. E que esse valor, somado a todas as compensações que precisam ser, do ponto de vista da BRAS, realizadas em virtude de pagamentos, que foram feitos a maior em anos anteriores, superaria 7,5 bilhões de reais. Então, essa desoneração da CDE reduziria expressamente a cota do encargo, em mais de sua metade, beneficiando, como foi dito, todos os consumidores brasileiros, não apenas o setor produtivo. A gente traz alguns números de divergência entre os valores que foram aprovados pela ANEL e os valores que deveriam ser incluídos na conta, de acordo com cálculos da BRAS, que trazem esse descritivo da redução de 7,5 bilhões. Com relação especificamente ao item que estamos entendendo que está sendo trazido, que seria só a parte dos financiamentos da RGR em discussão, é bom lembrar que mais de 1 bilhão de reais foram incluídos na conta da CDE, em decorrência de financiamentos concedidos pela Eletrobras, para financiar o programa de universalização, em especial para as empresas que são subsidiárias da Eletrobras, que, como todos sabemos, é gestora não só da RGR, mas da CDE também. Na discussão que houve na audiência pública, foram apresentados posicionamentos contrários, não só da área técnica, em especial da SGT, mas também do diretor-geral e do próprio procurador-geral. Na nossa opinião, e ela está respaldada pela Lei 10.438, só poderiam ser destinados recursos da CDE à RGR, se fossem alocados na promoção de recursos, permitindo a amortização de operações financeiras que fossem vinculadas à indenização gerada pela reversão das concessões, ou ainda para atender à finalidade da amorticidade tarifária, que não foi o que aconteceu no caso. A gente entende que a lei é bastante taxativa, com as hipóteses de repasse dos recursos da CDE para a RGR, e viabilizar financiamentos com destinação de universalização, não se encontra dentro do rol de destinações previstas em lei. E o parecer da Procuradoria-Geral, ele endossa inteiramente a tese que vem sendo defendida pela BRAS, e ele está muito alinhado com o que nós estamos defendendo desde a época da audiência pública. A CDE, enfim, não pode destinar recursos para a RGR, para financiamentos de universalização, por falta de previsão legal. É algo, na nosso ver, bastante claro. O MME, diferentemente do que foi defendido, na nossa opinião, ele não tem competência para, mediante um mero ofício com respaldo em pleito da Eletrobras, incluir novos custos na conta que não estavam previstos em lei. E a ANEL, na sua condição de agência reguladora independente, deve obediência à lei, independente de comandos do Ministério ou de outros órgãos que sejam contrários a essa visão. E, de novo, o parecer da Procuradoria também opina nesse sentido, dizendo que nem a Eletrobras e nem o Ministério poderiam inovar e trazer à ANEL uma decisão diferente daquela prevista em lei. E a Procuradoria entende, de acordo com o parecer, assim como entende a BRAS, que não seria possível a inclusão dessas despesas no orçamento da CDE. Tem um item também específico com relação à indenização das concessões, que foi recentemente decidido pela ANEL no despacho 1208, que determinou a devolução do valor de 1,9 bilhão ao fundo da RGR. Então, a gente entende que não haveria razão de arrecadar esse 1,2 bilhão de reais via CDE para pagar as indenizações, se vai haver a devolução pela Eletrobras desse 1,9 bilhão do fundo da RGR. Esses são os pontos que a gente traria. Tem outros pontos, mas eles dizem respeito aos demais itens do recurso que não estão sendo colocados para deliberação. Mas é importante a gente lembrar mais uma vez que esse é um assunto de extrema importância para todos os consumidores, não apenas os grandes consumidores. A gente já conseguiu demonstrar à agência algumas inconsistências que haviam na conta e a agência muito corretamente reconheceu. E a gente espera que haja novamente o reconhecimento dessa, de novo na nossa opinião, ilegalidade, que foi a inclusão desses custos na conta da CDE. Muito obrigada. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria analisou a parte do pedido de reconsideração interposto pela BRAS, que questiona a resolução homologatória 2018-2016, especificamente sobre a legalidade do custo de financiamento da RGR com os recursos provenientes da CDE. Após analisar os marcos normativos da CDE e da RGR, a Procuradoria entendeu que a CDE até pode financiar a RGR, desde que os recursos envolvidos sejam utilizados para amortizar operações financeiras para o pagamento de indenizações em decorrência da reversão ou para fins de modicidade tarifária. Embora o artigo 13, inciso 1º da Lei nº 438-2002, preveja que um dos objetivos da CDE é promover a universalização dos serviços de energia elétrica no país, não há autorização legislativa prevendo o financiamento da RGR para atingir tal fim. Não há na legislação qualquer previsão de utilização dos recursos da CDE como forma de garantia a qualquer espécie de financiamento, empréstimo ou forma de obtenção de recursos que venha a ser celebrado por uma concessionária, ainda que pertencente ao Grupo Eletrobras. Da mesma forma, a Procuradoria analisou as competências da ANEL, da Eletrobras e do MME no processo de captação, gestão e fiscalização dos recursos que compõem a CDE. A partir da análise de tais competências, verifica-se que nem a Eletrobras, nem o MME, nem o Ministério pode dispor ou inovar no que diz respeito ao uso dos recursos da CDE ou da RGR. Por sua vez, sendo a ANEL a entidade responsável pela fiscalização da movimentação da CDE, a agência tem o poder e dever de monitorar o recolhimento e a utilização dos recursos desse fundo setorial. Portanto, a partir de tais considerações, a Procuradoria reitera o parecer 240 de 2016, opinando pelo conhecimento e provimento do pedido de reconsideração, por entender não ser juridicamente possível a inclusão no orçamento da CDE de valores a serem liberados para fins de quitação de contratos de financiamento da RGR por falta de previsão legal. Então, conforme relatado, da deliberação ocorrida em 2 de fevereiro de 2016, resultou a resolução de 2018, que aprovou os valores constantes da tabela 1 abaixo para as cotas anuais do orçamento da CDE. Assim, o orçamento da CDE de 2016 restou fixado em R$ 19,385 bilhões, dentre os quais cerca de R$ 12,9 bilhões serão suportados por todos os consumidores de energia elétrica do país. Então, só colacionei a tabela aí, só para relembrar. Quanto aos pedidos de reconsideração, eles foram interpostos na quantidade de seis pedidos, questionando variados aspectos da norma. A Brassi arguiu a legalidade dos itens de despesa da CDE 2016, em particular a rubrica financiamento concedido a RGR, matéria também questionada pela Light, enquanto a Eletrobras e a distribuidora do grupo reivindicam a revisão das glosas. Vou fazer um resumo dos pontos atacados, e esses pontos em que há, por empresa inclusive, a Brassi em seu pedido, além de requerer efeito suspensivo, questionou os descontos tarifários do programa Luz para Todos, e baixa renda, ausência de endereçamento do problema por falta de fiscalização, indenização da concessão e subvenção da RTE, indevida manutenção do subsídio cruzado entre os consumidores do ACL e ACR, critério de rateio dos custos da CDE, subvenção do carvão mineral nacional, obrigação dos pendentes da CCC, financiamentos concedidos da EGR, equacionamento de pendência. A Petrobras, por sua vez, requeriu a reconsideração da decisão que fixou a quantidade de gás natural do reembolso pela conta CCC, referente aos compromissos Terk orpei e Chip orpei, do gasoduto Orucu Manaus, de 4,076 milhões de metros cúbicos por dia, de modo que os valores de Top e Sop, que é o Terk orpei e Chip orpei, constante do contrato de gás natural, celebrado entre a Petrobras e a Amazonas, seja integralmente reembolsado pela CCC. A Light alegou que a inclusão de 1,94 bilhões no orçamento da CDE, a título de Finanças e Bendejo é ilegal e representa 74 milhões adicionais na sua cota anual. E as empresas de distribuição do Grupo Eletrobras, Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima, apresentaram a ligação visando a reconsideração do item 2, que trata de rubricas de obrigações pendentes, constando do despacho 314 e a não aplicação da glória, 55% da referida rubrica. A Amazonas, por sua vez, em separado, solicitou o provisionamento dos custos com o gás natural no orçamento da CCC feito separadamente do faturamento do gás natural e efetivamente oferecido nas obrigações Take orpei e Chip orpei. Não vai não aplicar limites de reembolso de gás natural, provisionando integralmente os compromissos do Top Shop em seus encargos, de forma a não tornar e sustentar a situação econômica da Amazonas e Energia. E também solicitou no calvo do orçamento do PAC 2016 da Amazônia, seja considerado o preço atual praticado do gás natural, visto que é a pedido de reconsideração quanto à fixação dos preços regulatórios na tarifa de transporte do gás natural no âmbito do processo 48.500.289.2014.66. E a Eletrobras também requereu a reconsideração do item 2 do despacho 314, com vista à não aplicação da glória do valor relativo à rubrica de obrigações pendentes. Quanto ao financiamento da RGE, questionado pela Brat e Light, vale registrar que a Brace requereu a suspensão da autorização para concessão do financiamento da RGE no montante homologado na resolução 2018, até a decisão da ANEL quanto ao seu pedido de reconsideração. Todavia, o despacho 493.16 negou o efeito suspensivo ao pedido. A Brace destaca que a SGT manifestou posição contrária à concessão dos financiamentos para custear a universalização. Porém, enquanto a SGT entende que a concessão de financiamentos para custear a universalização não consta entre as finalidades principais da RGE, a Brace alega a inexistência do respaldo legal para incluir tal despesa no orçamento da CDF. Assim, no entender da Brace, independente das prioridades da RGE, a CDF não pode custeá-la, salvo nos casos previstos na lei, a qual não contempla a concessão de financiamento para o projeto de universalização das distribuidores. Em síntese, a Brace alega que os custeiros de financiamento da RGE com recursos provenientes da CDF seria ilegal. No seu entender, o uso dos recursos da RGE para financiar investimentos das distribuidoras em programas de universalização caracterizaria subsídio cruzado sem previsão legal. Assim, dentre outros pedidos, o desabraço requeriu a sua exclusão no orçamento da CDF 2016. Por outras palavras, questiono-se a inclusão da rubrica de despesas referente ao financiamento da RGE ao amparo ao FIS 22 do MME e requer a exclusão do valor de R$ 1,93 bilhões referente ao saldo a liberar dos contratos de financiamento da RGE. Igualmente, a LAIT requeriu a exclusão do mesmo valor por entender que a CDF não pode custear a destinação da RGE salvo finalidade expressa prevista em lei a qual não contempla a concessão de financiamento para o projeto de universalização da distribuidora conforme estabelecido no artigo 13, inciso 3 e 4 parágrafo 6 da lei 10.483 com a redação dada pela lei 12.783 de 13. Como se vê, trata-se de controvérsia jurídica que demanda o exame da interpretação dos dispositivos legais que disciplina o fundo em questão bem como da competência reservada à ANEL para o julgamento da matéria enquanto órgão regulador e fiscalizador. Quanto ao financiamento da motivação para o destaque da análise de um lado, a BRAS questiona a transparência a devida motivação e a fiscalização e até mesmo a legalidade dos ídolos de despesas da CDF no que é acompanhado pela LAIT. De outro lado, tem-se a Eletrobras e a distribuidora do grupo que reivindica a revisão das lojas bem como a Petrobras que se apresenta como parte interessada na reforma da decisão atacada em decorrência de um contrato firmado com a Amazonas Energia diante do receio que a distribuidora desde o referido contrato. Assim, do conjunto de questões arguídas algumas têm natureza azteca que envolvem a definição de valores ou critérios e outras trazem aspectos jurídicos como a inclusão da rubrica de despesas referente ao financiamento da RGE da compensação de custos incorridos arcados pelos consumidores com a compra mínima de gás em montante superior à capacidade máxima de geração do parque térmico de Manaus e a transferência para a conta de custos com a conversão para o gás natural de geração de Manaus que não reduziu os custos globais. Como visto, trata-se de amplo conjunto de temas que requerem tempos e esforços distintos até a conclusão da instrução processual com visa a formação do juiz desse relator. Todavia, entendo não ser razoável aguardar a elucidação completa de todos os pontos questionados para só então deliberar de forma conjunta os diferentes pleitos formulados. Nesse sentido, por entender tratagens de matéria relevante, ressalto um dos pontos questionados como possível de ser apreciado antes dos demais, pois que a sua deliberação tardia traz o risco da produção dos efeitos de edifício e reparação. Mas, me refiro ao questionamento contra a despesa de R$ 1,93 bilhões referente ao saldo a liberar de contrato de financiamento da RGL celebrado com a distribuidora para custear o programa de universalização. Ademais, os dois pedidos e considerações que tratam do tema financiamento da RGL preenchem os requisitos de distribuididade, razão pela qual deve ser conhecido pelo colegiado. Portanto, trata-se de matéria passiva de apreciação e deliberação por essa diretoria antes do exame dos demais argumentos trazidos nos autos pelos diferentes agentes. Feito essas considerações preliminares, sem prejuízo à apreciação posterior dos demais pleitos trazidos nos autos, passo à análise dos requerimentos de autoria da Abraça e da Light que se insurgem quanto à inserção do orçamento no fundo setorial CDE do item relativo ao financiamento concedido à RGL. Então, por oportuno, vale relembrar a evolução dos fatos relacionados ao tema que em 19 de novembro de novembro de novembro o Departamento de Administração de Recursos Terceiros da Eletrobras informou a ANEL quanto à projeção de entrada e saída do fundo de RGS e CDE para 2016, conforme tabela abaixo. A inclusão questionada tem origem na informação do secretário executivo do Ministério das Minas e Energia, datado de 11 de 12 de 15, que solicita a ANEL, entre outros, considerar no calco das cotas da ANEL e CDE a amortização de operações financeiras vinculadas à indenização por ocasião da reversão das concessões. Na mesma data, o requerimento do chefe do Departamento de Administração de Recursos Terceiros da Eletrobras retificou a informação prestada anteriormente e solicitou a ANEL a inserção de nova rubrica de roda de despesa da CDE 2016 denominada Financiamentos Concedidos à EGE. Conforme antes relatado, a Eletrobras informou via carta a existência de saldo a liberar de contratos de financiamento da EGE, celebrados com distribuidora para o custeio de programa de universalização. E, posteriormente, de forma resumida, sem imprescindível motivação ao reconhecimento dos valores orçados da CDE, esse mesmo chefe do Departamento da Eletrobras assim requereu. Seguindo a orientação do MME, responsável e legal pelo orçamento do Fundo Setorial CDE, solicito que seja considerado seguindo a inserção de informações enviadas. Então, e aí está colacionada a informação. Recorrendo ao artigo 36 do Decreto 4541 de 2012, que incumbiu a MME a programação anual da utilização do recurso da CDE, o Ministério ratificou que a CDE iria custear o saldo em questão e que, em contrapartida, a Eletrobras receberia o pagamento do financiamento concedido. Em decorrência, o voto condutor da decisão, como logou a resolução de 2018, acolheu a orientação do MME para incluir a despesa do financiamento da EGR do orçamento da CDE. Daí emerge a controvérsia jurídica a ser dirimida, de modo a afastar eventual risco acerca da suposta ilegalidade da norma posta que a competência do MME estaria adestrita de formação anual de utilização dos recursos. A seguir, passo a análise dos pontos do parecer da Procuradoria Federal sem prejuízo do que já foi relatado pelo Procurador-Geral da ANEL, que no exame jurídico da matéria desdobrou a questão em três vertentes. Primeiro, delineou o regramento legal que se conscreve o tema para, na sequência, apreciar a existência de base legal e amparar a possibilidade de exceção dos recursos da CDE para a EGR, tal como formulado pelo MME nos termos do ofício 22 da Secretaria Executiva. Por fim, o parecer avalia a competência da ANEL para deliberar contra a transferência de recursos entre fundos em contraposição ao juízo de que a lei não conferiu a agência alçada para decidir contra a transferência ou não de recursos da EGR para a CDE e vice-versa, ou quanto ao uso de recursos de matéria que recai sobre a esfera de decisão política do MME. Quanto ao reglamento legal aplicável, visando esse exame e a interpretação dos dispositivos legais aplicados, a Procuradoria Federal destaca que a CDE foi criada pela lei 10483 de 2002, posteriormente alterada pela 10762 de 2003, com o objetivo de promover, primeiro, a competitividade de fonte eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomás, gás natural e carvão mineral nacional, segundo a universalização e, por fim, via subvenção à modicidade da tarifa aos consumidores da subclasse residencial baixa renda. Mencionado ainda o decreto 4541 de 2002, que regulamentou a CDE, cujo o artigo 43 atribuiu à Eletrobras a gestão da CDE, incumbindo-lhe realizar a movimentação da conta e moda não obter vantagem ou prejuízo econômico-financeiro, cabendo a anel fiscalizar a referida a movimentação. Destaque-se que, a partir de 2013, foi instituído o novo regime de formação e uso de recursos da CDE, a partir das leis 12.783 de 13, 12.839 também de 13, que alteraram a redação do artigo 13 da lei 10.483, ou 4.38 de 2002. Em resumo, ampliou-se os objetivos da CDE, que passou a incorporar subsídios antes cobertos pela estrutura do tarifário e a finalidade da CCC e da RE, além de novas políticas setoriais. Quanto à origem dos recursos, a Procuradoria Federal, na ANEL, destaca o repasse dos recursos do Tesouro Nacional e da possível transferência de recursos da EGR nos termos dos artigos 17, 18 e 23 da lei 12.783 e a transferência de recursos entre fundos setoriais. Dessa forma, as distribuidoras, as transmissoras licitadas a partir de 12 de setembro de 12 e os agentes com concessão prorrogada no termo da medida provisória 579 ficaram desobrigados a recolher a cota anual da REGE, sendo também extinto o encargo tarifário de CCC, muito embora o custo de geração do sistema isolado tenha passado a integrar as necessidades do recurso da CDE. Diante da não adesão das concessionárias nos termos da prorrogação antecipada, a Procuradoria Federal na ANEL observa-se que a lei 12.8393 adicionou à CDE as funções de compensar primeiro o desconto tarifário aplicado aos usuários do serviço de energia elétrica antes compensado nas próprias tarifas por meio de subsídio cruzado e também o efeito da não adesão da prorrogação das concessões de geração respectivamente tratado nos exercícios 7º e 8º do artigo 13 da lei 10.438 Com a queda arrecadação de recursos da EGE a partir de janeiro de 13 as obrigações de indenização passariam a ser maiores do que os recursos do fundo da EGE por essa razão foi necessário arrecadar recursos da CDE para alcançar o valor total das indenizações ou seja como os recursos da EGE seriam insuficientes para cumprir sua finalidade original o legislador permitiu somente para essa finalidade a inclusão de valores no orçamento da CDE assim no termo do decreto 7.891 de 13 além da subvenção de classe residencial baixa renda a CDE passou a custear a redução equilibrada das tarifas e os descontos tarifários aplicados aos seguintes usuários do serviço de distribuição gerador e consumidor de fonte incentivada atividade de irrigação aquicultura em horário especial agente de distribuição do mercado próprio inferior a 500 gigawatts um ano serviço público de água esgoto saneamento classe rural subclasse cooperativa eletrificação rural e subclasse serviço público de irrigação esses são portanto os dispositivos conexos ao regramento legal aplicável a CDE a RGE apontada pela Procuradoria Federal na ANEL a respeito desse ponto a Procuradoria Federal enfatiza que com a alteração promovida na lei 10.438 e pela lei 12.783 passou a ser possível prover recursos da CDE primeiro para despêndio da CCC e permitir amortização de operações financeiras vinculadas à indenização por ocasião da reversão de concessão ou para atender a finalidade de modicidade tarifária segundo o opinativo jurídico está nítido que a CDE pode financiar a RGE desde que os recursos sejam utilizados para amortizar operações financeiras para pagar indenizações em decorrência da reversão ou para fim de modicidade tarifária ressalto que o parágrafo 6 do artigo 3 da lei 10.438 e 2 é claro nesse sentido ao fazer remissão expressas e hipóteses elencadas nos incisos 3º e 4º do referido artigo ademais destaca-se que o artigo 20 da lei 12.783 de 13 também foi claro a autorizar a realização de operações de crédito tanto pela CDE quanto pela RGE desde que com o objetivo de cobrir eventuais necessidades de indenização aos concessionários por ocasião da reversão conquanto o artigo 3 do inciso primeiro da lei 10.438 admita que um dos objetivos da CDE promover a universalização a Procuradoria Federal na ANEL ressalta que a legislação em nenhum momento autorizou o financiamento da RGE para atingir tal objetivo tal afirmativa de natureza jurídica se contrapõe ao fundamento que embasou a deliberação na hora contestada conforme observa a Procuradoria Federal na ANEL a interpretação isolada do inciso primeiro do artigo 13 da lei 10.438 poderia levar a conclusão equivocada que os recursos da CDE poderiam ser empregados para quitar financiamento com distribuidoras para universalização do serviço todavia se essa fosse a intenção o legislador teria proposto dispositivo específico para tal fim o que não foi o caso nesse sentido o parecer conclui que não há na legislação de regência qualquer previsão de uso dos recursos da CDE conforme de garantia a qualquer espécie de financiamento impresso de forma de obtenção de recursos que venha a ser celebrado por qualquer concessionário em síntese a Procuradoria Federal adota o entendimento de que o uso dos recursos da CDE para amortizar o pagamento de indenizações decorrendo das reversões foi a forma encontrada pelo legislador para compensar presumível déficit de EGE cujo recolhimento foi descontinuado a partir de 1º de janeiro de 13 nos termos do artigo 21 da lei 12783 assim a partir de janeiro de 13 diante da redução da arrecadação da EGE as obrigações de indenização superariam os recursos do fundo mesmo quando somado o saldo de arrecadação anual da escola da EGE por essa razão haveria necessidade de repassar recursos da CDE para fazer frente ao valor total da indenização ou seja como os recursos da EGE seriam insuficientes para cumprir sua finalidade original o legislador autorizou apenas para tal finalidade a inclusão dos valores no orçamento da CDE portanto a Procuradoria Federal conclui que não há possibilidade de incluir no orçamento da CDE recursos ativos de financiamento da EGE por quanto a única hipótese prevista na lei é a inclusão dos valores para a fim de indenização o opinativo enfatiza que a CDE está vinculada às políticas públicas legalmente definidas dessa forma apesar de a Eletrobras ser responsável pela movimentação e gerenciamento dos recursos da CDE não significa que se possa criar sem a devida guarida legal outras formas de despenha de recursos lá previsto ao alertar para a mandatória autorização legal em caso de repasse de recursos da CDE a Procuradoria Federal cita as medidas extraordinárias nos anos 13 e 14 quando o Poder Executivo autorizou o repasse de recursos da CDE à distribuidora para a cobertura dos custos associados com a contratação de energia e o pagamento de encargos setoriais para o atendimento do mercado cativo em razão da hidrologia desfavorável e de seus impactos no equilíbrio econômico financeiro das concessionárias nesse ponto constato-se que do ponto de vista jurídico a inclusão do orçamento da CDE de valor a ser liberado para fim de quitação de contrato e financiamento a EGE carece de abrigo legal fato que por si só bastaria para concluir quanto ao mérito pela procedência dos pedidos de reconsideração interposto pela Braço e pela Light todavia para que não pare em dúvida quanto ao acima afirmado por derradeiro cabe avaliar as competências dos agentes envolvidos na ANEL MME e Eletrobras no processo de captação e gestão e fiscalização dos recursos da CDE quanto ao a competência da ANEL por decidir o parecer da Procuradoria Federal avaliou o espaço da competência reservada ANEL Ministério de Minas de Energia e Eletrobras no presente processo e trata-se de esclarecimento relevante para dirimir questão que emergiu quanto à decisão do colegiado que homologou a resolução no caso aqui homologatória e não normativa 2018-16 a ANEL teria ou não competência para decidir quanto a transferência de recursos da EGR para a CDE e vice-versa quanto aos recursos da conta qual seria tal matéria de fato responsabilidade exclusiva da MME o que se extrai da manifestação da Procuradoria é que a resposta da primeira indagação seria afirmativa e negativa em relação à segunda senão vejamos antes porém vale destacar que o artigo 13 parágrafos segundo e quinto da lei 10.438 bem delimitou a esfera de atuação de cada instituição em relação à CDE conferindo a ANEL a competência para fixar as cotas anuais ao poder executivo a regulamentação e a movimentação financeira das contas a Eletrobras nesse sentido ao Ministério compete o fato a programação e utilização dos recursos da CDE nos termos do artigo 36 do decreto 4541 por sua vez o artigo 47 do mesmo decreto dispõe que a utilização dos recursos da EGE é obedecido e os condicionantes legais será programado pela Eletrobras em consonância com o planejamento do setor de energia elétrica com os diretrizes governamentais e de acordo com a Procuradoria Federal os dois dispositivos são típicos vetores de uma política pública de competência das esferas políticas que buscam delinear os objetivos a serem atingidos por um dado setor a escolha política se concretiza por meio de lei via processo legislativo promovido por aqueles com legitimidade para tanto alerta ainda que a fixação de diretrizes de política não pode servir de motivo para inobservantes o princípio da legalidade diretrizes e políticas têm amparo em lei sob pena de violação dos princípios da legalidade e supremacia da lei por sua vez a interpretação das políticas públicas em setores por sobre regulação não ocorre de forma automática exigindo em tais casos a intervenção de entidade reguladora que deve-se valer dos instrumentos de regulação a sua disposição para alcance das políticas públicas vedado por óbvio o manejo de política regulatória que contrarie negue ou esvazie as políticas públicas logo o poder normativo da ANEL está distrito aos limites conferidos pela lei 9.426 que delineou as suas atribuições estabelecendo inclusive o seu poder de regular o setor de energia elétrica nos termos do seu artigo segundo uma vez que o poder normativo conferido a ANEL é exercido por meio da regulação dos segmentos de produção transmissão distribuição e comercialização de energia elétrica sempre em conformidade com as políticas e diretrizes estabelecidas pelo governo federal embora a ANEL tenha certa margem de liberdade para manejar as políticas setoriais ela não pode criá-las nesse contexto pela regra do artigo 43 do decreto 4541 a competência para movimentar a CDE dentro dos objetivos e limites legais é da da Eletrobras que no entanto está sujeito ao poder de fiscalização da ANEL e diante disso a Procuradoria Federal afirma que nem a Eletrobras nem a MME pode dispor ou inovar no que diz respeito no uso dos recursos da CDE e da RGE o uso desses recursos fora das hipóteses expressamente previstas em lei deve ser considerado legal conclui a Procuradoria do exposto entendo que o parecer 240 da Procuradoria Federal na ANEL esclarece a controvérsia ao evidenciar a ausência de base legal para inclusão contra a aprovação da resolução homologatória de 2018 da rubrica financiamentos concedidos à RGE como índice de despesas da CDE 2016 e ao corroborar a competência reservada à ANEL para o julgamento da matéria posto que a agência é a entidade responsável pela fiscalização da movimentação da CDE o que naturalmente engloba o seu poder de monitorar o recolhimento e a utilização dos recursos desse fundo setorial ademais entendo oportuno consignar a prudente manifestação da EGT de que o uso de recursos da EGE para financiar a agenda do setor dada a insuficiência de recursos do referido fundo não contribui para a modicidade tarifária por ensejar imediato rebatimento nos orçamentos da CDE e repassa aos consumidores então os senhores do exposto e com base nos documentos constando o processo em tela voto por conhecer dos pedidos de consideração interposto pela Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e dos Consumidores Livre e Abrace e pela Light Serviços da Eletricidade em face à resolução homologatória de 2018 que homologou as cotas anuais da conta de desenvolvimento energético CDE para 2016 e no maioridade de provimento mediante exclusão da rubrica de despesa referente a financiamento concedido à EGE do orçamento da CDE 2016 segundo homologar as novas cotas anuais da CDE para o ano 2016 conforme resolução anexa e determinar a Centrais Elétricas Brasileiras Eletrobras que se abstenha de conceder qualquer financiamento na rubrica denominada financiamento concedido à EGE é o voto em discussão bem eu em primeiro lugar queria parabenizar o relator e a equipe que trabalhou no processo a procuradoria eu acho aqui que foi uma avaliação bem profunda que inclusive vai além do recurso em si para delinear um pouco mais essas competências eu acho que foi uma avaliação muito oportuna e de fato eu acho que essa preocupação que demonstrou no voto na instrução que realmente a CDE tem se transformado realmente numa vamos dizer assim num veículo de um uso e na minha maneira de ver exagerado com efeito muito para os consumidores que pagam essa conta então essa situação aqui na minha compreensão realmente não faz nenhum sentido porque a Eletrobras quando administra o recurso dos fundos setoriais particularmente a RGR na época que lá tinha um recurso um saldo importante é evidente que o saldo destinado a uma eventual indenização pela reversão de concessão enquanto não chegasse a essa necessidade ela podia gerir os recursos e emprestar isso fazia parte do processo mas na medida que esse saldo foi usado foi zerado pretender captar esse recurso junto ao consumidor para emprestar numa condição absolutamente subsidiada não faz o menor sentido ainda mais no momento de uma tarifa tão alta em função da pressão tanto dos encargos setoriais como do próprio curso de energia elétrica então de novo eu acho que conceitualmente não faz sentido sob o ponto de vista digamos assim da finalidade dos fundos não faz sentido o próprio papel da Eletrobras que é a administradora do fundo e grande parte dessas empresas que seria beneficiada pelos financiamentos são empresas controladas por ela própria e agora com uma análise eu acho que mais aprofundada da procuradoria também aponta na direção de que não tem também respaldo legal essa medida então eu acho que a análise foi exaustiva completa e eu estou de pleno acordo e eu acho também que foi acertada doutor Juros essa iniciativa de antecipar a análise desse ponto dos recursos que diz respeito a fixação da CDE porque ela se não se tomada de maneira tardia ela poderia ser fora do tempo porque a Eletrobras poderia já ter feito os empréstimos desse recurso e aqui portanto essa última decisão que o senhor encaminha eu também estou de acordo inclusive evidentemente fica a orientação para as áreas de fiscalização acompanhar e fiscalizar o pronto o cumprimento dessa determinação ok em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer dos pedidos de reconsideração interposta pela associação brasileira de grandes consumidores industriais de energia e dos consumidores livres a BRAS e pela light serviço de eletricidade S.A. e faz da resolução homologatória 2018-2016 que homologou as cotas anuais da CDE para aquele ano para este ano 2016 e no mérito dá-lhes provimento mediante a exclusão da rubrica de despesas referente a financiamento concedido a EGR aquele valor da ordem de 1 bilhão e 100 milhões de reais do orçamento da CDE para 2016 também decidiu por homologar as novas cotas anuais da CDE para o ano 2016 conforme resolução anexa essas novas cotas naturalmente excluindo esse valor de 1 bilhão e 100 aproximadamente também determinar a Eletrobras que se abstenha de conceder qualquer financiamento na rubrica denominada financiamento concedido da RGR próximo item Eletrobras